Nesse contexto, vamos falar da política externa brasileira atual, que é baseada no conceito de não alinhamento ativo. Essa tese é correta ou está ultrapassada? Quando o presidente Lula assumiu em 2003, o seu então chanceler, Celso Amorim, formulou a política externa brasileira de uma maneira sintética como sendo uma política externa ativa e altiva. Nesse terceiro governo Lula, o mesmo Celso Amorim, agora assessor internacional do presidente Lula, reformulou o conceito com base na ideia de não alinhamento ativo. Esse conceito parte da ideia de que os interesses brasileiros seriam melhor atendidos se o Brasil mantivesse capacidade de diálogo com os dois grandes polos e se o Brasil, a partir desse diálogo, fosse criando, entre esses dois polos, um campo intermediário, um campo não alinhado. E a construção desse campo não alinhado passaria não apenas por relações regionais, na região natural do Brasil, que é a América do Sul, mas também por relações com os governos sociais democratas da Europa e até mesmo com o Partido Democrata dos Estados Unidos. Então, era a ideia de um caminho do meio, um caminho não alinhado, um caminho no qual o Brasil poderia estar presente nos BRICS, poderia ter relações fluidas e fortes com Rússia e China, aproveitando o que essas relações têm de bom a oferecer, especialmente novas condições de financiamento e novos mercados, ao mesmo tempo em que fortalecesse suas relações com os Estados Unidos e a Europa, na medida em que isso poderia trazer benefícios ao Brasil pela sua inserção ocidental. Esse é o conceito do não alinhamento ativo. Nas grandes questões conflitivas do mundo de hoje, o Brasil atuaria sempre por um tripé pragmático e não alinhado. Qual é esse tripé? Paz, sempre buscar uma solução pacífica. Segundo, respeito ao direito internacional, sempre buscar uma solução a partir dos canais do direito internacional, das Nações Unidas e das demais instituições. E um terceiro fator, a partir de uma postura de mediação. O Brasil sempre se apresentando não como defensor de uma situação A ou B, mas como um mediador, como um país capaz de ajudar a resolver os conflitos. A partir desses três critérios, o Brasil poderia, digamos, se relacionar com a situação mundial, favorecendo os próprios interesses brasileiros. Eu considero, e essa é apenas a minha opinião, uma modestíssima opinião, que esse conceito não tem pés na realidade, não tem base na realidade. Não tem base na realidade, em primeiro lugar, porque, ao contrário do que aconteceu na Guerra Fria, o espaço de não alinhamento é muito mais restrito. Na Guerra Fria, havia um grande espaço de não alinhamento, porque, como eu já disse, era um confronto entre dois sistemas verticais, o sistema capitalista, o sistema imperialista, liderado pelos Estados Unidos, e o sistema socialista, liderado pela União Soviética. Mas havia muitos países que não estavam integrados nem a um nem a outro sistema. E isso abria espaço para o não alinhamento. Mas, mesmo o não alinhamento naquela época, ele tinha um prisma muito claro, que era a luta contra o colonialismo e a luta contra o imperialismo. Esse espaço de não alinhamento está muito estreito hoje, e é cada vez mais estreito, porque esta polarização atual entre o sistema imperialista e o campo antiimperialista praticamente domina todo o tabuleiro. E esses interesses são absolutamente confrontados no que diz respeito aos interesses brasileiros. Não há o que se esperar do sistema imperialista. O sistema imperialista, a fórmula que ele oferece ao Brasil, é a fórmula do suicídio econômico e da dependência, da submissão política. Vejam ali o acordo em discussão, felizmente parece que adiado sem prazo ou até enterrado, o acordo Mercosul-União Europeia. Ele é muito parecido com aquele velho acordo da Alca. É um acordo pelo qual, em troca de ganhar espaço para os seus produtos agropecuários, o Brasil cede espaço ainda mais para a indústria europeia, cede espaço para empresas europeias nas compras públicas. O Brasil aprofundaria, por esse acordo União Europeia-Mercosul, as características neocoloniais de ser, principalmente na divisão internacional do trabalho, um país provedor de matérias-primas e produtos agrícolas, se afastando cada vez mais das grandes cadeias industriais, das grandes cadeias de valor agregado do mundo. Esta é a fórmula que o sistema imperialista tem a oferecer aos países periféricos, além de impor o seu modelo econômico e político. não há nada o que se esperar dos Estados Unidos e da União Europeia. Os Estados Unidos e da União Europeia estão ao lado dos piores inimigos dos povos o tempo todo, como a gente vê na questão palestina, o apoio praticamente incondicional dos Estados Unidos e da União Europeia ao regime colonial e racista de Israel, ao regime sionista. ou a postura que adotam os Estados Unidos e da União Europeia em relação à guerra da Ucrânia, cujo único objetivo é bloquear, isolar, enfraquecer e derrotar a Rússia, não porque a Rússia atacou a outra, mas porque a Rússia é uma aliada militar fundamental da China, que disputa hegemonia com os Estados Unidos. Basta ver o que os Estados Unidos e a União Europeia fazem com a Venezuela, fazem com Cuba, fazem com qualquer país que ousa ofuscar ou combater a hegemonia norte-americana no nosso continente. Os Estados Unidos, no caso da Venezuela, lutam sem limites para controlar o petróleo e as demais riquezas venezuelanas, operando apoio à extrema-direita, a golpes de Estado, a sabotagens, adotando sanções. É isso que é o sistema imperialista. É evidente que nada se pode mais esperar desse sistema. É muito diferente do que em outras situações, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, foi importantíssimo para a industrialização brasileira o acordo que Getúlio Vargas fez com Franklin Delano Roosevelt. Naquele momento, Franklin Delano Roosevelt era aliado da União Soviética para enfrentar o nazismo. E, portanto, se Getúlio se aliasse aos Estados Unidos para enfrentar o inimigo comum, que era o regime de Hitler, poderia ter benefícios econômicos, como os obteve, ao permitir, por exemplo, a instalação da base aérea no Rio Grande do Norte, entre outros fatores militares que o governo de Getúlio ofertou aos norte-americanos. Em troca, o Brasil teve financiamento para construir a Companhia Siderúrgica Nacional e outros projetos de industrialização. Mas esse momento já passou, porque o inimigo do sistema imperialista hoje não é outro que não o próprio mundo periférico que quer se libertar da hegemonia do sistema imperialista. O sistema imperialista não apresenta possibilidades de acordo que abram ao Brasil e outros países da América do Sul uma nova via de desenvolvimento. ao contrário. Essas possibilidades, na minha opinião, estão exclusivamente na aliança com Rússia e China, especialmente porque Rússia e China não propõem a construção de um sistema vertical, mas de um campo no qual possam estar presentes distintos sistemas e modelos em uma situação multipolar. A aliança com a Rússia e com a China é o caminho para a ordem multipolar. Quanto maior for a aliança do Brasil com a Rússia e com a China, melhores serão as possibilidades de desenvolvimento brasileiro, maiores serão os recursos para o desenvolvimento brasileiro, melhores serão as possibilidades democráticas do Brasil. Porque é também, por exemplo, na aliança com a Rússia e China, que as Forças Armadas Brasileiras poderiam se libertar da indústria de defesa dos Estados Unidos, seguindo o mesmo caminho da Venezuela. Forças Armadas que parassem de adquirir armamento e munição ou treinamento junto aos Estados Unidos e outros países do sistema imperialista. As Forças Armadas Brasileiras compram armas até de Israel para se libertar dessa dependência em relação ao sistema imperialista. Uma aliança cada vez mais próxima com Rússia e China seria fundamental, porque esta independência da nossa indústria de defesa em relação ao sistema imperialista permitiria deslocar as Forças Armadas Brasileiras do papel que, historicamente, elas cumprem em nosso país, de guarda pretoriana dos grandes capitalistas, de instrumento de tutela sobre o Estado. Portanto, na minha, repito, modestíssima opinião, a política externa brasileira está ultrapassada e conduz o Brasil a equívocos em várias questões. Por exemplo, agora na Venezuela. Embora o Brasil não adote a postura dos Estados Unidos, que é uma postura de denunciar como fraude a eleição de Nicolás Maduro e até de reconhecer, embora já tenham mais ou menos recuado, uma postura de reconhecer a vitória de Edmundo Gonzalez, e o mesmo fazem outros países, embora o Brasil não tenha essa postura, o Brasil tem mantido uma postura, vamos dizer, de expectativa, uma postura contrária a denunciar como fraude as eleições na Venezuela, o fato é que o Brasil tampouco reconheceu até agora a vitória de Nicolás Maduro, ao contrário do que fizeram Rússia e China. E há declarações do próprio Celso Amorim, ou do Rui Costa, chefe da Casa Civil, muito ruins, que colocam em questão a soberania de um país aliado como a Venezuela. Por que há essa atitude? Entre outras razões, penso eu, porque a política externa brasileira é guiada por um objetivo falso, esse objetivo do não alinhamento, esse objetivo de ficar de bem com os dois lados, não é sustentável no mundo de hoje. Eu acredito que o conceito de não alinhamento ativo deveria ser substituído pelo conceito de alinhamento soberano. Uma clara aliança com Rússia e China. Está ali esperando a terceira cadeira, nessa mesa do campo antiimperialista. Rússia, China e Brasil seriam um tripé fundamental para fortalecer esse campo antiimperialista, necessariamente diverso e plural. E soberano, porque é da lógica desse campo antiimperialista que está sendo criado, a multipolaridade. O Brasil não terá que mudar o seu modelo político e econômico em função de pressões externas, em função da pressão da Rússia e da China. Não é isso que está sendo construído nesse campo antiimperialista. O Brasil mudará seu modelo político e econômico, seu sistema político e econômico, em função dos desejos, das aspirações, das lutas das massas brasileiras. E não por pressão externa, nesse desenho que vai adquirindo o campo antiimperialista. Portanto, o alinhamento soberano pelo qual o Brasil possa exercer sua liderança natural na América Latina, me parece ser hoje a política mais adequada, respondendo ao próprio título do programa, à própria pergunta que o nosso programa de hoje colocou. O Brasil deve se aliar aos Estados Unidos e à Europa ou à Rússia e à China. Eu não tenho dúvidas em afirmar que nossos aliados naturais, especialmente em um mundo cada vez mais polarizado como o atual, para que nós possamos construir um novo ciclo de desenvolvimento, para que nós possamos ter financiamento para a nossa reindustrialização, para que nós possamos manter mercados para os nossos produtos, para que nós possamos cumprir uma liderança democrática e humanista no mundo. a nossa aliança natural é com a Rússia e com a China, num mundo onde há cada vez menos espaço para o não alinhamento.